Danilo, como é trabalhar em equipe em uma empresa? É como dividida as tarefas em equipe? Ah, e como é dividida as tarefas em equipe? Cara, assim, depende da quantidade de pessoas que você tem. Se você estiver falando de uma empresa pequena, né? Empresa com 5, 10, 15 funcionários, normalmente você vai ter pessoas que vão pegar aquela tarefa e vai do começo ao fim. Então você vai ter uma pessoa que vai, uma ou duas pessoas, que vai fazer um sistema inteiro, completo, todas as partes, tá? E a maioria das empresas pequenas que dominam, né? Vocês vão ver que a maioria das empresas que existem no Brasil são micros e pequenas empresas. Então você vai encontrar muitas empresas assim, onde você entra e faz de tudo. Desde o código de back-end até o código de front-end e o deploy na internet, tá bom? Então existem empresas assim. Só que existem também empresas maiores, né? Que são divididos aí entre setores. Então, por exemplo, quando eu trabalhava, né? Como se ele teria uma empresa, né? Eu tinha vários times lá. A gente tinha por volta de umas 70 pessoas de tecnologia. E por volta de aí uns... É por aí, 70 programadores. Por aí, tá? E aí cada time era um time scrum. Então a gente tinha uma mesa na frente, outra atrás, uma mesa na frente, outra atrás, uma mesa na frente, outra atrás. E era um andar inteiro, assim, de mesa. E aí cada mesa trabalhava com um microserviço específico, tá? Então tinha uns que trabalhavam com microserviço lá, que era de autenticação. Outro trabalhava no de matérias. Outro trabalhava no de agendamento. E assim ia. E também tinha times por revista, né? Então tinha time ali da Veja, time do Veja São Paulo, time da Exame. E assim sucessivamente, tá bom? Então cada time trabalhava, obviamente, de conversionamento em Git, né? E também a gente usava uma política de pull request, né? Então a gente fazia as alterações, mandava um pull request, o pessoal aprovava, era mergiado, ia para a integração contínua e assim sucessivamente, tá? Eu simulei um pouquinho desse processo para vocês numa mentoria dentro da comunidade chamada Microserviços, que eu fiz em JavaScript. Então eu simulei para vocês como é que é esse fluxo de trabalho, né? Foi bem legal. A galera gostou bastante dessa mentoria. Tem muita gente que fala dela, né? Que é assinante da comunidade, justamente por causa desse ponto, né? Você consegue simular como se você estivesse no dia a dia de um trabalho mesmo, de uma empresa. Então é um dos esquisitos aí que vale a pena vocês verem aí quem é aluno da comunidade, tá bom? E aí E aí Obrigado.